E a emergência climática virou um tema de uma oficina do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Durante dois dias, técnicos do governo vão analisar cenários para indicar medidas de prevenção para o enfrentamento dos efeitos dos desastres naturais, cada vez mais frequentes no mundo e aqui no Brasil. A temperatura média global aumentou 1,1 grau em relação aos níveis pré-industriais e o mundo já assente os efeitos. Nas últimas décadas, a intensificação de desastres como deslizamentos de terra, enxurradas e inundações impactaram pelo menos 125 milhões de pessoas e somaram perdas econômicas que ultrapassam os 300 bilhões de reais só no Brasil. Por isso, a urgência de ações para o enfrentamento das mudanças climáticas. O governo federal tem se debruçado sobre o assunto e tenta reunir esforços para construir estratégias que preparem os municípios para os fenômenos climáticos extremos, o que evitaria, por exemplo, cenas como vimos agora em setembro no Rio Grande do Sul. E para se ter uma ideia, só no ano passado, o país registrou mais de 12 milhões de pessoas afetadas por desastres, além de danos e prejuízos que ultrapassam os 15 bilhões de reais. As populações em situação vulnerável e de periferias sofrem mais os efeitos das catástrofes naturais. E somado a isso, as pessoas que vivem no campo e do campo, especialmente da agricultura familiar. O diálogo entre lideranças políticas dos poderes executivo e legislativo, gestores públicos e especialistas, é essencial nesse processo que tem como foco a prevenção de desastres. É um esforço que tem que ser coletivo, é um esforço que tem que envolver todas as pessoas, instituições e grupos que estão realmente preocupadas com o futuro, porque nós estamos deixando, estamos legando para as próximas gerações. O Brasil tem 1.038 municípios considerados mais vulneráveis a catástrofes climáticas. O monitoramento é constante e durante esses dois dias, a oficina Emergência Climática vai discutir medidas que garantam respostas rápidas e integradas aos eventos extremos em todo o país. Esse seminário aqui está lidando com a adaptação no plano de mudança do clima. Mas nós temos que estar dentro de uma quadratura. A quadratura é mitigar, adaptar e transformar o modelo sustentável de desenvolvimento que nós trouxemos até aqui. A quadratura é mitigar, adaptar e transformar o modelo sustentável de desenvolvimento que nós trouxemos até aqui.